Se existe um sentimento que todo brasileiro que passou pelo sistema formal de ensino sabe, é quão chato é ter que aprender alguma coisa. Quão trabalhoso é ter que, todos os dias, passar por uma rotina de acúmulo, de aquisição de conhecimento sem um propósito claro da necessidade daquele esforço exagerado. Agora, na sua fase adulta, você tem várias coisas para aprender e se vê preso dentro desses hábitos antigos que torna o consumo de informação algo chato, algo que traz uma resistência interna. Nesse vídeo, eu vou te ensinar três formas de se motivar para, com consistência, estudar todos os dias. Curtiu essa ideia? Então já clica aqui, se inscreva no canal, porque você vai receber muito mais vídeos como esse daqui. Fala, estudante! Tudo bom? Aqui é o Adriano, sou treinador de estudos aqui da Autodidatas Academy. Criador do Método Autodidata, que é uma academia online onde você consegue desenvolver várias meta-abilidades. Hoje, já tem vídeos e séries lá sobre o Palácio da Memória, sobre a maneira de você dominar a sua sessão de estudos, sobre a prática deliberada e agora um novo módulo que vai sair esse mês, que é o método comprimido, são as fases essenciais de cada fase do aprendizado, colocados em aulas de 10, 20 minutos, que você consegue aplicar aquele conteúdo no mesmo dia onde você assistir. Então vem aqui para o vídeo. Eu tenho aqui três dicas para você sobre motivação e como você vai poder se motivar para estudar, ok? Então, a primeira dica que eu tenho para você é a dica do reconhecimento. Deixa eu colocar ela aqui. Reconhecimento. O que eu quero dizer com reconhecimento? Reconhecimento tem a ver com você perceber, dentro do seu próprio comportamento natural, quais são os momentos onde você não está motivado. Eu quero que você faça o trabalho ao contrário. Eu quero que você olhe para você estar tentando estudar o que vem na sua cabeça, quais são as vontades, os desejos, as inclinações naturais que aparecem na sua cabeça quando você está tentando estudar. E depois que você fazer isso, lembra que um dos critérios mais fortes de geração de motivação é a sensação de progresso? Eu quero que você enumere e escreva em algum lugar todas essas coisas que você sente vontade de fazer enquanto você está estudando. Então, como é que vai funcionar? Você vai começar a estudar e vai vir uma vontade. Eu quero tomar um café, eu quero ir no banheiro, eu quero ligar para tal pessoa, eu quero acessar tal, eu quero jogar tal. Está entendendo? Adriano, você vai pausar os seus estudos e você vai anotar. Adriano, mas pausar os estudos não é algo ruim? Então, o pensamento aqui é o seguinte, você já pausou os estudos quando você se distraiu. O que a gente está tentando fazer é remover esses obstáculos. Estudante, é muito importante que você entenda que essa resistência já existe. Você já não consegue estudar com a fluidez que você gostaria, porque existem desejos na sua cabeça que, quando você está tentando colocar esforço em alguma coisa, eles entram no seu caminho, entram no caminho da sua concentração e retiram parte dessa energia que deveria ser dedicada ao aprendizado. Então, é importante que você, um, tome ciência, você preste atenção, você reconheça o que você está fazendo já naturalmente nos seus estudos e que impede você de se concentrar. Isso é um bom trabalho para gerar a motivação dos estudos. A segunda coisa que vai gerar motivação nos seus estudos é a consistência. E aqui eu quero falar sobre umas coisas bem interessantes. Essa é a segunda parte da motivação. Por quê? Porque consistência é você fazer uma coisa com frequência. Então, digamos que você queira estudar, você colocou, fez um calendário, fez um cronograma para estudar 5 horas todos os dias. Aí eu te pergunto, quantas horas você conseguiu estudar na última semana? Você conseguiu estudar às 25 horas? Se você for estudar 5 dias, conseguiu estudar às 30 horas? Quantas horas você conseguiu realmente estudar na semana passada? Aqui entra um fator essencial, que é o que você gostaria de ser e o que você realmente é. É interessante porque eu não quero necessariamente te dar um beliscão, mas o que eu quero que você preste atenção é que quando você está trabalhando com números, você não consegue mentir para si mesmo. Ok? Então preste atenção aqui na segunda parte, quantas horas efetivamente estão sendo dedicadas aos seus estudos e não à enroleira. Por isso que é importante a parte número 1. É importante que você note quais são as interferências internas. Quais são aquelas coisas que você pensa quando você está tentando estudar. Então parte 1, parte 2 explicadas. Entendeu essas duas? Então a terceira dica é essencial, mas eu queria só fazer um adendo aqui que é muito importante para você, um estudante, uma estudante. É o seguinte, na consistência a gente tem a coerência vinculada à consistência. Consistência é você fazer aquela coisa com frequência e conseguir fazer ela com frequência. Aqui entra a criação de hábitos e tudo mais. Mas a coerência tem a ver com você fazer as coisas que você disse que ia fazer. Você é coerente com o discurso. Ok? Você está vinculado. É a mesma coisa. Você falou e fez. E a coerência é um dos ingredientes fundamentais. Eu posso até fazer um vídeo no futuro para vocês. Quando a gente entrar mais na parte social do autodidata, porque coerência é o ingrediente fundamental da confiança. Então desenvolver uma filosofia autodidata é essencial para viver uma boa vida. Não para desenvolver competência essencialmente, mas a confiança vai te dar essa oportunidade de arriscar. Ok? Por quê? Porque você consegue praticamente prever o futuro quando você é coerente. Quando você fala, não tem jeito de eu não levantar as 5 horas da manhã amanhã. Não tem jeito de eu não estudar as 5 horas. Porque eu falei que eu ia estudar e eu fiz o cronograma. E tudo que está no cronograma é feito. Tudo que é agendado com um pensamento, ou seja, você realmente pensou sobre aquilo, viu, notou as suas fraquezas, notou que aquilo é realmente possível, fez um smart, um objetivo smart. Ok? Então não tem como. Eu sou coerente. Não tem como eu não fazer aquilo que eu falei. Por quê? Porque foi a melhor decisão. Então coerência é essencial para o desenvolvimento de confiança. E na última parte, se você estiver anotando isso daqui, é essencial, mas é algo que eu gostaria que você, em vez de anotar, se você sentisse. Ok? Eu quero que você não se culpe por procrastinar. Procrastinar é algo normal. Ok? Eu falei na última dica que você precisa ser coerente. Mas você só vai ser coerente porque você se entende, você sabe como você se comporta normalmente. Então, aqui quando eu digo para você não se culpar por procrastinar, e aí eu escrevi embaixo, tome tento. Tome tento quer dizer, preste atenção em você mesmo. Quer dizer, se você normalmente coloca lá que você quer 20 horas de produtividade nessa semana, 20 horas focadas estudando, e você consegue 5, então você precisa tomar atento, parar de focar nas 10 horas, e masterizar sim. Você está usando da melhor forma possível, essas 5 horas que você está estudando por semana? Ok? Tenta tirar o máximo. Conseguiu? Provavelmente quando você tirar o máximo desse tempo, que já é o que você consegue, o seu limite atual, você já vai ter os blocos de construção de um novo hábito, que é aquele hábito de estudar por mais horas. O seu nível de atenção vai se estender um pouco mais, porque agora você está fazendo aquele prática deliberada, que é o que? Você está atacando no seu limite. Em vez de você focar em algo que você hoje, e aí você tem que reconhecer, você não pode focar em algo que você não é competente o suficiente para abater. Ok? Então, eu quando comecei a estudar 5 horas por dia, eu tinha um objetivo, eu quero estudar 5 horas por dia. Mas aí, eu tinha todas as outras semanas onde eu tentei estudar, e eu não consegui estudar 5 horas por dia. Então, hoje eu quero estudar 1 hora. E aí amanhã, eu vou estudar 1 hora. Será que eu consigo 2? Ah, consegui. Aí o meu gráfico de tempo produtivo começou a subir. Meu objetivo era sempre o platô. Por que que, Adriano, por que o objetivo é sempre o platô? É simples, porque o platô é o seu limite. Se você, você está aqui com o seu músculo, você fez a flexão, fez a flexão, se você sempre consegue fazer só 10 flexões, e não consegue fazer 11, para de focar na 11. Faça 10 da melhor forma possível. Faça lentamente, faça focando no músculo, faça respirando. E aí, você vai começar a perceber, não sei por que, que fazer 11 fica fácil. Por que? Porque você atacou tanto o seu limite, que você meio que criou aquela ideia do David Goggins, você criou calos na sua mente. Você conseguia 10 horas de atenção por semana, você atacou só as 10 horas, tentou fazer aquela sintonia fina, aquela masterização do seu limite. Aí agora, o seu limite se estendeu, você consegue mais horas. E aí você vai construindo, é uma bola de neve, você vai construindo com o tempo. Aí, a gente tem um limite de tempo, mas um limite de compreensão, pode ser aumentado. Então agora, você não leva mais tanto tempo para entender um assunto, você entende ele em menos tempo. Maravilha? Estudante, essas e outras dicas, explicadas passo a passo, onde eu vou pegar o meu caderno, e vou mostrar para você como fazer, serão explicados na Academia do Autodidato. Na Academia do Autodidato, você vai ter, além do passo a passo, da criação dessas técnicas, você vai ter um grupo de mentoria, onde você vai conseguir mandar áudios, vídeos e textos, onde eu vou pegar aquela informação central que você está estudando, e te ajudar a desenvolver melhores capacidades. Ah, você consegue fazer isso, você consegue fazer aquilo, faça assim que pode ficar melhor. Ah, eu fiz, melhorou, show de bola. Treinamento de estudos, esse é o método autodidato, e você pode ter acesso por 30 reais ao mês. Eu coloquei o link aqui na descrição, que você pode entrar lá, acessar, e ter essa transformação na sua, no desenvolvimento das suas competências. Se você tiver qualquer dúvidas, sobre o conteúdo do vídeo de hoje, coloque aqui nos comentários, eu quero que você me diga, com sinceridade, você reconhece, que existem coisas, que você está tentando fazer hoje, nos seus estudos, que você não é capaz de fazer? Você consegue, criar uma planilha, onde você vai colocar lá, qual que é o tempo limite, que você consegue normalmente, e focar nesse tempo, e dizer para você mesmo, com coerência, que você é o autodidata, capaz de fazer isso, e você consegue olhar para a sua semana, reconhecendo, que naqueles momentos, onde você procrastinou, que está tudo bem, o foco, é continuar crescendo, e quando você crescer realmente, não precisa se culpar, por procrastinar, porque no final das contas, o nosso objetivo, é a bola de neve, é progressivamente crescer, é se desenvolver, como um autodidata, então estudante, por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, em alguma coisa, eu quero que você, continue estudando, e continue aprendendo, eu vejo você, no próximo vídeo, tchau!